Vocês pediram o mercado da bola e eu estou de volta E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius Velho trazendo mais um vídeo pro canal E hoje eu tô aqui pra dar início a nossa série de transferências concretizadas Vamos aí fazendo de Liga em Liga Hoje eu vou começar com a Premier League Deixem aí nos comentários as transferências, as contratações que eu esqueci Já que hoje eu vou falar as principais de alguns times da Inglaterra Deixem também a próxima Liga que vocês querem que eu faça Certo? É um vídeo que deu um pouco de trabalho Então eu espero contar com o seu like, compartilhamento E se você for novo que você se inscreva no canal Vamos começar com o Manchester City Que anunciou a contratação do zagueiro inglês John Stones De apenas 22 anos, jogador que estava no Everton E custou aos cofres do Manchester City nada mais nada menos do que 196 milhões de reais Se tornando assim o zagueiro mais caro da história do futebol Superando Davi Luiz e Hugh Ferdinand Mais um que custou uma boa grana pros cofres do Manchester City Foi o garoto do Palmeiras, Gabriel Jesus Custando 32 milhões de euros Equivalente a 115 milhões de reais É... pode jogar como ponta Atacante, mais centralizado como vem jogando no Palmeiras Ele deve ficar indo até o fim do ano no Palmeiras Foi um pedido do Guardiola Pode ser que brigue pela titularidade jogando mais pelas beiradas Porque agora ele não vai tirar, eu já comentei sobre isso 19 aninhos, brasileiro O Manchester City estava com muito dinheiro nessa janela E a contratação mais cara dessa janela do Manchester City Foi a contratação do alemão de 20 anos, Leroy Sané Um jogador que veio se destacando nessa temporada Pelo Jogo 04, jogando mais pela direita No final da temporada passou a jogar mais pela esquerda do campo É um cara que pode jogar no meio campo mais pela beirada E no ataque também mais pela beirada Como um ponta direito ou como um ponta esquerda Um jogador muito habilidoso Que para o Guardiola ele era tido como uma peça fundamental Pra montagem desse time do Guardiola O jogador de que dos principais das contratações do Manchester City Foi o primeiro a ser contratado Foi o meio campo Ilkay Gundogan, ex-Borussia Dortmund Atualmente com 25 anos Jogador cujas principais características são Passe de muita qualidade e uma boa visão de jogo Ele custou aproximadamente 103 milhões de reais nos cofres do City É um jogador que deve vir para ser titular Até por ter sido mais um pedido do Guardiola Guardiola que para o Manchester City Os pedidos que fez devem brigar pela titularidade muito bem O espanhol Nolito Que pode jogar como um ponta ou como um meia mais recuado Foi outro que se acertou com o Manchester City Foi assim O Gundogan acerta a contratação Ele já foi contratado também É espanhol Veio a pedido do Guardiola E foi um valor de 58 milhões de reais Agora vamos para o Manchester United Que como uma das suas primeiras contratações Acertou a contratação do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic Jogador que já tem mais de 30 anos Porém que joga um futebol de primeira Estava no PSG e chega sem custos ao time inglês O que é muito bom para eles Um jogador que foi a primeira pedida do técnico José Mourinho Para essa temporada Foi o zagueiro Marfinense Eric Bailey Jogador que estava no Vídea Real da Espanha Ele que custou aos cofres do United Entre 124 milhões de reais e 148 milhões de reais Jogador que deve brigar muito bem pela posição Nessa temporada com o Smalling e Rojo Mais uma contratação de muito impacto Feito pelo Manchester United Foi a contratação do meia-direita Que pode jogar com meia Pode jogar com ponta-direita Como vocês preferirem Henrique Mictarian Ex-Borussia Dortmund Com seus 27 anos Ele custou 158 milhões de reais ao United Mas é um cara que Parece que todos os que chegaram no United Serão titulares Porque a gente está chegando no mais caro E claro, não poderia faltar ele O francês Paul Podba Com 22 anos Mitando na seleção francesa Após quatro anos retorna o Manchester United Clube que ele falou que ele nunca mais ia retornar Pra quem não sabe O United foi o time que revelou o Pogba E cara Mais de 400 milhões de reais O Pogba se tornou a contratação mais cara Da história do futebol Agora vamos ver se ele vai conseguir converter Esse valor em futebol Nessa nova temporada da Premier League Agora vamos para o Leicester City Que conseguiu a manutenção de Mahers E de Vardy até o momento E conseguiu a contratação do goleiro alemão Ron Robert Ziller Para disputar posição Com o titular da posição atualmente O goleiro Kasper Schmeichel Que fez uma grande temporada E o Ziller chegou aqui No Leicester City Pelo valor de 3 milhões e meio de euros Aos seus 27 anos O nigeriano Velocista Ahmed Moussa Se tornou a contratação mais cara Da história do Leicester City O Leicester City Teve que pagar ao CSKA Antiga equipe do jogador Um valor de 64 milhões de reais Assim então O jogador se tornando O jogador mais caro Da história do Leicester Vale lembrar que na última temporada Em 30 partidas pelo CSKA O nigeriano Marcou 13 gols Um dos primeiros reforços do Chelsea Para essa temporada E que deve ser um reforço Muito importante É o meia-direita Colombiano Juan Quadrado O jogador estava emprestado A Juventus Retorna agora de empréstimo E deve sim A pedido do atual técnico agora Antônio Conte Ser um dos titulares da equipe Com o quadrado Com um jogador de muito drible Muita qualidade E com certeza Vai dar trabalho Essa temporada na Premier League Por ser muito liso Apesar de manter Vardy e Mahrez O Leicester acabou perdendo O seu coração Do seu meio de campo Eno Golucanté Jogador francês Que participou da Eurocopa Com a França E o Chelsea pagou nele Uma quantia de 30 milhões de euros Equivalente a 125 milhões de reais Num jogador Que tem uma grande expectativa De poder se dar bem Nessa temporada No Chelsea Que está precisando De um volante de marcação De qualidade Já que o Matete Não vinha vivendo grande fase O Chelsea precisava De atacantes Pois a cicla de gols Estava muito grande Diego Costa e Falcão Garcia Não renderam na temporada Então eles trouxeram Um dos atacantes Da geração de ouro Da Bélgica Bachwai Jogador de 22 anos Que na última temporada Marcou 25 gols Pelo Olympique de Marsella E eles pagaram Ao time de Marsella Ao time francês Uma quantia de 40 milhões de euros Muita grana pelo jogador Vamos ver se ele vai corresponder Até porque ele não é Aquele tipo de atacante Habilidoso E sim aquele cara Que a bola chega E ele põe pra dentro De qualquer maneira O que importa É fazer gol O Tottenham anunciou A contratação Do atacante Artilheiro Do último campeonato holandês Jogando pelo Aze Alkmar O atacante Jansen Que fez 27 gols Chega por um valor De 20 milhões de euros Talvez tenham sido bem pagos Pois a expectativa É que ele faça Uma dupla de ataque Com o inglês Harry Kane O volante keniano De 24 anos O Anjama Foi a primeira contratação Do Tottenham Para a nova temporada Ele que é um sonho Antigo do Tottenham E do técnico Argentino Pochettino Faz já 3, 4 anos E agora conseguiram Fechar essa contratação Pelo valor de 11 milhões de libras Agora vamos para o Arsenal Que como sua primeira Contratação E até agora A única de grande expressão Contratou o meio campo Xhaka Ex-Borussia Mönchengladbach É um jogador suíço Que não é muito rápido Mas tem um bom toque De bola no meio de campo Pode ser que dispute Ele posição com o Wilshere Com o Ramsey Talvez eu ache Que ele perca a posição Para o Ramsey Mas talvez brigue Por uma posição Sem ser a do Ramsey Ali no meio de campo É um jogador interessante E foi comprado A um preço muito alto 183 milhões de reais Agora vamos para o Liverpool Que anunciou Como uma de suas primeiras E principais contratações O meio atacante Sadio Mané Que tem 24 anos E valeu um preço Bem alto Sendo comprado Pelo valor de 34 milhões de euros Equivalente a 152 milhões de reais A segunda contratação Mais cara dessa temporada Para o Liverpool Foi o holandês Meio campo Wilde Naldium Jogador que estava No Newcastle E tem a expectativa De que possa ser titular Nesse time Comandando o meio de campo É um jogador Que é muito rápido Muito habilidoso E mostrou isso Muito bem no Newcastle Na última temporada Foi comprado Por um valor De aproximadamente 28 milhões de euros Bom pessoal O vídeo de hoje foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar O seu like aí embaixo É uma forma da subir Você deve trazer mais Desse conteúdo Para o canal Não esqueça também De deixar aí Nos comentários Os jogadores Ficaram faltando Eu sei que ficou faltando Jogadores como Fegoli Valdez Mas eram porque Eram de times Um pouco De menor expressão Mas se vocês quiserem Uma parte 2 da BPL Eu posso fazer para vocês É só deixar nos comentários E também deixar a liga Que vocês querem Que eu faça o próximo vídeo Certo? Deixe seu like Para dar aquela fortalecida Me siga nas redes sociais Tamo junto Vini Vainer aqui Valeu Falou e fui